Este fim de semana esteve cá a irmã da minha colega, caro de casa, ela, já falei dela há umas vezes aqui nos vídeos, ela participa naqueles trailers de longa duração, agora anda a fazer os de média duração, mas ela andou há algum tempo a participar daqueles mesmo grandes de 100 quilómetros, fez um algarve de 300 quilómetros, ela agora está mais comedida ainda a fazer provas de 40, 30, 50 e veio cá a participar este fim de semana num trail, acho que é 7th Cup ou 7th Cut, uma coisa assim que se fez ali na zona das 7 cidades. Claro que eu estando ainda doente, não fui ver nada nem, 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 nem saí de casa, só saíam um dia de manhã, primeiro nestes 6 de casa, desde que é doente, foi um dia de manhã para, ou para todos que eu deram de escapar, para eu correr um bocado, então já estava preso aqui em casa há uns tempos. Portanto, ela, antes de começar a prova, ela enviou-me um imando com um link para nós podermos seguir o progresso da prova. Ela costuma fazer sempre isso, nós estamos aqui, estamos a ver no ecrã da televisão, onde é que ela está, se ela parou, se ela não sei o quê, e eu fiquei muito surpreendido com alguns tipos onde ela apareceu. Portanto, a prova dela começou ali, naquela zona ali do carvão, do mirador do carvão, andaram ali à volta daquelas laguinhas todas para ir para aqueles lados, laguas do Canário e tal, depois desceram para as 7 cidades, passa tudo por Trisda e circundaram o Lagoa Verde. Ora, eu sei que a Lagoa Verde tem um trigo, dá para ir de casa até, até a metade, mas depois, a outra metade, nunca na minha vida, consegui passar aquilo a pé, não tinha nem trigo sequer. E eu fiquei muito admirado, quando vi no ecrã ela, tic, 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 ela conseguiu circundar a Lagoa Verde toda. Depois, quando ela, bom, regressou cá a casa, eu disse, tine, aquela situação da Lagoa Verde, ela nem é para a casa, se tu não medias nada. Aquela zona era horrível para aquilo, aquilo nem é trigo, aquilo era só troncos queimidos, lama, lama, lama. E eu, poxa, os gajos já lavaram ali aquela bucaria alguma hora para conseguirem para o pessoal passar ali, que não tinha trigo antes. Lagoa Jumboi a volta, a prova dela acho que foram 40 km. Ela, depois da Lagoa Verde, subiu cá para cima para o Caminho dos Testemunhos, fez as colheiras pequenas todas, deixou para os mosteiros, depois fizeram uma subida dos mosteiros cá para cima para o túnel hidráulico, que é uma subida violentíssima. Ainda fizeram alguma voltinha por cima do túnel hidráulico. Tiveram que atravessar por dentro do túnel, e ela passou um bocado que ela acho que tem que lá estão a subir. Tiveram que atravessar por dentro do túnel, até acabar depois finalmente, através, dentro da caldeira das excessidades. Uma volta, pá, brutal, pá. Esta malta dos estrelos, pá, de fogo, abusam mesmo. Bem bem, já fiz 34 minutos, eu me senti pobreirinho. Lógico que estou me sentindo muito diferente do que sentia antes de ter feito as paragens. Normalmente, 30 minutos ou 35 minutos aqui, este ritmo, nem estaria a sentir as pernas. E agora estou. Muito importante de hidratar, vendo que a pessoa não tenha acerto. Eu costumo sempre encher o bigão com água pesquinha, água esboada e água fresca. Mas obviamente que tenho da garganta ainda. A garganta ainda é das coisas que ainda sinto pior. Ainda sinto a garganta um bocado arranhada. Então, obviamente que, se eu tenho da garganta ainda um bocado arranhada, e eu encher o bigão com água de tortura venda. E aí E aí E aí E aí